Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Uma grande massa de ar polar que atua sobre o oceano vai continuar contribuindo para a formação de ventos que sopram sobre a costa do sul do Brasil. Por isso, o litoral de Santa Catarina terá chuva frequente que pode cair de fraca a moderada intensidade. Já na região da Grande Curitiba, o predomínio será de céu nublado, mas a previsão é de apenas garoa ao longo do dia. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre alguma nebulosidade, a temperatura fica amena e não há expectativa de chuva. Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.